O departamento Rossocai promoveu seu Bonencai na semana passada. O departamento Rossocai da Associação Nipo Brasileira promoveu sua reunião de dezembro comemorando o Bonencai. O departamento Rossocai da Associação Nipo Brasileira promoveu sua reunião de dezembro. A presidente Hissako Kishimoto fez a entrega de um envelope ao presidente Nilson Tamotsuagena pelo apoio durante o exercício.